Mirando na floresta Mirando na floresta De um palácio de cristal E um salão dourado De um rico imperial E nessa dimensão Eu venho estudar E nesta linda noite de luar E nessa dimensão Eu venho estudar E nesta linda noite de luar Sagrado sacramento Seu reto a divina Traz luz a consciência E o saber onde pensar Sagrado sacramento Seu reto a divina Traz luz a consciência E o saber onde pensar A força que chegou A luz de clarear E nesta linda noite de luar A força que chegou A luz de clarear E nesta linda noite de luar A luz de clarear A luz da longora Do meu mestre Encontrei Ao lado da rainha O sol e a lua Me vencer A luz da longora Do meu mestre Amém. 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 Amém.